Tá certo então, forte abraço a você internauta que está aí conosco na nossa programação de hoje, sexta-feira, dia 8 de outubro, programação da JMV TV Esportes, ao vivo, em tempo real. Dê a sugestão para os seus amigos, www.jmv.tv.com.br, tá certo? Renato, e daí? O bolão, bola pequena, ele chegou por quê, hein? Como é que surgiu a bola pequena por aqui? Porque o tradicional era a bola grande, né? Sempre foi na nossa região, sempre foi em Santa Catarina, acho que no Brasil, sempre foi bola grande. Bola 23, aquela bola grande de madeira, né? É, é o que todo mundo achava que essa bola grande veio da Alemanha, e pelo que eu tive informações, ela veio do Egito. Do Egito? Do Egito. E na Europa não jogava bola grande. Só a pequena? Não, só a pequena, tanto assim que existe o Mundial, que agora o Brasil vai para o Mundial outra vez, e esse Mundial lá só existe a bola pequena, e é jogado nos países europeus, praticamente Alemanha, Luxemburgo, França, Holanda. São as mesmas regras que jogamos aqui, como se joga bolão aqui, o que eu gostaria que você passasse por aí na alta? É que bolão, na pista 1, você joga, vamos dizer, jogando da direita para a esquerda, que tenha o lado certo para jogar. Na pista 1, da direita para a esquerda, tudo cheio. Dez bolas. O que derruba, levanta. Na pista 2, você joga da esquerda para a direita, para na viera direita, e aí tem que derrubar tudo, todos os pinos. E se não derrubar, tem que tentar derrubar. Tem que gastar todas as bolas conforme vai derrubando. E se fizer um 9, um 8, onde fica só o rei, que aí levanta tudo, você cada vez ganha uma bola. Exato. E assim na pista 3 é o cheio, e na pista 4 é o limpo, só que muda os dados para você jogar. Isso é oficial. Total 40 bolas. 40 bolas aqui. A média qual é, de pinos? Eu acho que no feminino já passou de 230 também, mas depende muito das pistas. Agora, que nem pistas, vamos dizer, no Pinheiros, eu acho até já passa de 250. Nossa. Porque são pistas muito boas, né? Pista com linoleo, que nem na Europa, uma pista que rende, né Silvano? Por partida, quantos jogadores atuam? Hoje, 6 e com duas substituições. Com direita. Duas substituições? Troca no momento que quiser. A hora que eu achar que tem que trocar, troca. Se precisar trocar mais uma vez, troca mais uma vez. Se aquela atleta não se adaptar... Vai trocando? Não, até a segunda, né? A segunda substituição. Só pode duas vezes. Na temporada, há duas temporadas já, a Federação tentou modificar a maneira de se jogar o bolão, o regulamento, a regra. E não deu certo, né, Renato? É, jogou quatro e... Jogavam quatro atletas? E era oitenta. Em vez de jogar quarenta bolas, jogava oitenta? Infelizmente, de repente, até fui culpado. Tentei fazer duas equipes para o nosso timbó. Ah. Mas, graças a Deus, é porque no fim você vai ter a disputa acirrada entre as duas equipes. Quando eu fiz as duas equipes, eu disse para as mulheres, olha, nós temos condições de ser campeão e vice-campeão. E nós não fomos porque... A equipe acabou sendo dividida, entende-se? Porque, assim, como a gente tinha nove atletas, eram uma equipe com quatro e a outra equipe com quatro e uma substituição. Então, entre aspas, aquela equipe era para ser a mais fraca até, né? Não é que era mais fraca. Mas qual é o ganho técnico nessa situação? Nada, não ganhamos nada, ao contrário. Nada, na verdade... Só dividiu a equipe, dividiu o bolão. E eu acho que a melhor coisa que voltou é que nem foi esse ano outra vez. Joga seis, conta seis com duas substituições. Como foi em 78, 79, o tempo que eu jogava. Como a Silvana disse, em 87, eu abandonei o bolão porque nós perdemos as duas, masculino e feminino, em Cris e uma. Na oportunidade, você jogava, Renato? Jogava, mas... Não, aquela vez eu fui técnico em Cris e uma já. Até o Trovão, né? Era bonito de ver. Quando ele vinha fazendo nada, não tinha para ninguém ganhar. Ele pulava no colo do Renato, que quase derrubava o técnico, era coisa marinha. Cleiton, volta umas três fotos atrás que eu quero... Essa foto aí, uma antes, talvez, quero ver? Uma antes, não, é aquela ali mesmo. É uma dessas fotos aí, essa aí... Esse é caçador, né? Isso aí foi no Chapecó. Chapecó. Isso aí foi Chapecó. Foi a final dos Jogos Abertos em 1995. Não. Claro. Não, amor, dois mil e... Noventa e cinco, não, dois mil e cinco. Dois mil e cinco. Perdão, dois mil e cinco. Em Chapecó. Aí, ó. Essa foto aí ficou marcante, foi muito marcante. Foi o momento do título, né? A Camila fez o ponto, o necessário, e nós estávamos ali próximos. Foi uma loucura, né? A Timbó faturou um ouro em cima de quem? Caçador. De caçador. Foi três ou quatro pinos. A última atleta, essa era a última atleta de Timbó, Camila. Ela conseguiu buscar aí, quantas figuras foi ali que ela precisava? Três, quatro figuras? Não, ela precisou fazer uma figura. Ela fez essa figura. Na uma das últimas bolas, né? É, e depois ela tinha que fazer sete, né? É que assim, ó. Os cinco, cinco para ganhar. Ela fez oito e ganhou. Tu lembra que a gente jogou toda a parte, classificatório e tudo, e eu tive que voltar no último jogo. Olha aí, o ex-presidente da Federação Catarinense de Bocha e Bolão, Alfeu de Sousa Rebke. Forte abraço ao Alfeu. Ele é um dos ícones dessa modalidade, com certeza, né? Os Batalhadores Eternos do Bolão e da Bocha de Santa Catarina, né? Reviveu esse Bolão e Bocha em Santa Catarina. Ah, é, eu revivei o Bolão. Olha aí, ó. Mas você fala daquela partida... Pois é, pois é. Nessa partida, então, aconteceu o seguinte. A gente fez aquele jogo de semifinal, conseguimos ir para a semifinal e eu disse, gente, agora eu tenho que ir. Era meu último ano de faculdade e eu tinha que entregar o meu TCC. Então, imagina, eu voltando com o Raimar, o Raimar me trazendo para a Timbó e sabendo que o meu time estava jogando a final. Ah, tu não jogou aquela final? Eu não joguei, sabe? Então, assim, eu não participei daquilo ali. Você só ouviu, então? É, e eu, assim, eu participei até ali, sabe? Eu ajudei o time até ali, mas ali daquela festa. E dá vontade de chorar, sinceramente, sabe? Porque foi muito lindo. Eu vejo agora ali a Camila conseguindo buscar e eu sei que realmente ali, assim, fez falta, sabe? Porque a gente acabou colocando, né, Renato? A Rose, que a Rose estava iniciando e ela é da bola grande. É, a Rose. E ela estava iniciando o bolão. Então, a gente, nossa, elas foram assim para a final, como que dizendo, a gente tem que fechar o furo, porque era um furo, né? Podemos dizer que era um furo. Era porque, né, a Silvana, quer queira, quer não. Vinha jogando bem. Vinha jogando bem e estava numa fase excelente. Mas, infelizmente, de vida, como ela falou no estúdio, não foi. Sim, eu tive que ir. Mas não foi só, vamos dizer, que nem a Camila fez. E foi a garra dela. O Felipão do Bolão, o Felipão do Bolão ali, todo alegre, todo alegre, olha lá, rapaziada, é o nosso companheiro Osninha Remos e o Duda, a Camila, uma das grandes atletas do nosso bolão, a Camila com a sua tatuagem, beija-flor, não, borboleta, braboleta, olha aí, ó. Osninha Remos, o Duda, o Tuti, o Renato. O Renato, você está desde quando no comando do bolão? Desde 1990. 990? Nós estamos em, são 20 anos? Não, desde 99, acho que foi. 99. 11 anos. 11 anos. É, 99. Olha aí a foto. Até então, era a nossa querida Uma Ruth, né? É, exatamente. Foi muito a lembrança da Uma Ruth, né? É, a Ruth Grimm Rebke, esposa do Alfeu de Sousa Rebke, ela também, uma das precursoras dessa modalidade, uma das precursoras dessa modalidade aqui na Pérola do Vale. Nós vamos a mais um rápido break comercial e na sequência nós continuamos então com o Renato e com a Silvana falando de Bolão 16, tá certo gente?